Bora de truta espalmada? Abre numa grelha de peixe e o tempero é simples. Azeite, lemon pepper, eu usei flor de sal, mas pode ser sal de parrilha e aí finalizo com limão siciliano em rodelas. O limão traz um toque cítrico e um frescor pra nossa truta. Agora vamos de fogo médio com a carne pra cima até a carne ficar branquinha dessa forma, aí é só virar. E quando tiver tostadinho assim, tá pronto. A truta é um peixe super saboroso e super rápido pra fazer no churrasco. E fica uma delícia. Faz aí.